aí vamos lá olha agora dá pra abrir aqui é super cola e partes elétricas vamos pegar do zero vamos ter que fazer do zero mano que eu já não lembro mais como que joga faz tanto tempo vamos aí missão por que minha cabeça dói não vai querer saber não vai saber que esse aí já tá nos braços do criador faz tempo só não tinha avisado para esquecer de falar já era em maluco hey there dude beleza para mim ensinar algumas paradas algumas pessoas que eu tenho que conhecer tá bebendo first class life bringer tá the winter is coming o cara não deixa eu ficar no na goma aqui com ele tá que ele quer que eu faça bivouac visite o dax e tente conseguir alguma algum móvel né alguma coisa de casa para ele o mais né vai mostrar você como fazer um life bringer que é uma bebida mas primeiro você precisa encontrar alguns ingredientes ingredientes básicos procure por latas de lixo e pegue qualquer coisa que tenha álcool que você pode encontrar dois estranhos de álcool e um strain drink dois 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 tá bom o dracos ele fica pra lá vamos dar uma fuçada em lixo primeiro faz muito tempo você jogada nisso dá a gente esquece tudo os comandos como é que funciona paulo guedes e aí paulo bonzinho desculpa tá às vezes vou deixar aqui no de boa de boa mano esquenta a cabeça não tomo junto carregarei 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 só que não dá pra mim mergulhar no lixo não dá pra acender não dá pra mexer beleza vambora tem muito jogo também dá nisso pior que é eu tenho uma porrada de jogo aqui cara eu não consigo trazer todos que eu quero lá lamentável vamos lá olha já comecei achando um resto de whisky aqui uma caixa de vinho cuidado pra não acertar os cocô ae eu tenho uma raspadinha né vamos ver se a gente dá sorte qual que é o número vencedor 20 40 35 40 já cheia aqui ó vamos lá sorte 44 30 32 12 47 é roubado isso aqui hein 45 outro 45 tá de sacanagem comigo né 11 outro 45 35 acertei dois mano dois números nossa velho tabaco quem que é o cara que compra menos negócio é outro maluco né não lembro por isso que eu só pego outro jogo depois que termina eu não pego todos mas se eu vou terminar ou não aí já é outros 500 fala aí pelo menos tem aí já era quando encher quando encher aí eu pego outro pra jogar por isso que eu não termino nenhum fácil bom eu vou procurar em lata de lixo menor essas lata aqui a probabilidade é maior se achar mouse e ver joga fora essa desgraça né alec você manja né a dor de cabeça aí é chique será velho nosso personagem tomou gaia ai tocou bler bler puta fui para o lado direito vou passar no cocô de novo passar rapidinho que é para não cheirar whisky bler queijo pedaço de queijo estranho Tá Achando nada útil Nossa, três cocôs de uma vez Sério Uma garrafa retornável Show Dá pra gente vender por alguns centavos Olha quanta Quanto cocô Nossa, o último foi no cocô ainda Cocôzinho Esse jogo Esse jogo foi feito por cocôzinho Homenagem ao cocôzinho Nossa, um na sequência do outro Olha isso Um café que não foi terminado Um kebab Que não foi terminado Ah, outro cocô O cocô que foi terminado Bom, pelo menos a gente já sabe onde que fica a freira Que a freira era A gente pode tomar banho lá Pão Pão que já venceu Nossa Pão amanhecido, tá ligado Lixeiro simulator Esse aqui é o mendigo simulator Esse cocô faz o que? Ele estraga Tipo, ele estraga as suas roupas Tá ligado? Tá vendo que ela apareceu Um íconezinho verde Aqui em cima Ela vai estragando a sua roupa Ela suja e rasga Aí ela vai perdendo a qualidade e a resistência Tá ligado? Aí quando ela não tem mais Você vai ficando fedido Cadê? Aqui ó Você vai ficando fedido Aí você tem que tomar banho Tem que lavar suas roupas Pra ela voltar ao normal Arrumar Se ela costurar Entendeu? A gente pode pedir um trocado Pro pessoal também na rua Mandou eu catar coquinho Olha o Nico Bellic Você tem um sorriso bonito Meu caro O mundo inteiro parece mais agradável Tem que dar uma chave cara Tá ligado? Aí o maluco Não sei onde seus olhos estão Mas provavelmente no seu rabo Nossa Nico Bellic tá Muito agressivo Vamos tentar agradar o cara Consegui ó Consegui Ganhei uns níveis de speed De conversa mole Ganhei 20 Dá pra me jogar outro Chaveca no cara Pra ver se a gente consegue Uns trocados Vamos falar que ele tem Uma aura pura Quase um cristal claro Caralho Gostou Gostou Essa é a primeira vez Que eu escuto isso O que a Aurora faz Pra eu te contar Você não vai gostar O cara me deu 10 Ah moleque Muito obrigado Posso mendigar mais Puta errei Não consegui Tá bom Vou deixar ele em paz Tchau Nico Um abraço Um abraço Pro seu irmão Pro seu primo Sei lá Que fica jogando Boliche direto Que desgraça Até o pão Venceu E eu não Até o pão Venceu E eu não Boa Ele não gosta De elogio Não gosta Ele é uma pessoa amarga Vamos vender aqui Umas garrafas retornáveis Ganhei 16 mel Tá valendo Tá muito bom A gente tem que achar álcool Eu não sei pra onde ir Tô perdidão Se eu vou ter uma temática De RPG Melhoria e tal Sim Esse tem Você vai Sobrevivendo nas ruas Você vai Fussando lixo E Você vai melhorando Suas habilidades Pra fuçar no lixo Tá ligado Aqui tem um cocô Aqui tem um cocô Aí Você upa Algumas habilidades Né Pra você Falar melhor com as pessoas Pra convencer elas A dar mais dinheiro Pra deixar você Entrar num lugar Pra Tipo Vai Pra tomar banho Pra fazer cocô Essas coisas Entendeu Tô vendo uma lábia Você pode Craftar Alguns itens Né Você pode Craftar um abrigo Pra você Isso aqui é importante Só que você Precisa encontrar Os itens necessários Né Essa é a parte Mais difícil Porque Tem item Que você não acha Nem a pau Você tem que fuçar Muito Até o pão Venceu Eu não Porra Aí você tem que tomar Cuidado Pra comer Coisa estragada Né Senão seu personagem Ele Fica doente Fica doente Esse jogo É Mano É Complicado Demais É Praticamente O que te mata Ficou doente Já era Você pode arrumar Um emprego Também Conseguir Uma 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 graninha Pra comprar As coisas Né Esse aqui Esse aqui é o mapa Entre aspas do jogo É o mapa Do seu personagem Feito Você pode Comprar um mapa Mesmo Com o cara Uma das lojinhas Ali E Você vai Tipo Descobrindo os lugares Né No mapa Eles vão se revelando Enquanto você vai explorando Ó Aqui tem uma loja Tá vendo We have everything shop Fala com o atendente Ele vende umas coisas Ó Tecido Corda Prego Conchila Pra aumentar o seu O seu Inventário Opa Né Pra melhorar Pra você Poder sair Na Na Durante a chuva Mano É É É Muito gigante Esse jogo Dá pra upar o cocô O cocô Que upa Nóis Ah Falar em cocô Aí ó Apareceu Doença mata Pega Covid Ah Tem isso aqui também Ó Eu posso Quebrar o cadeado Né Usar Meus lockpick Pra tentar abrir o negócio Só que se as pessoas Vem você fazendo isso Elas Acham ruim Tá ligado Elas chamam A polícia A polícia vai te entregar Tem que tomar cuidado Até nisso Tá ligado Opa Agora Esse aqui é legal Opa Ai Isso aqui Isso aqui as vezes tem um item muito bom Olha um Snookers Uma parte de chocolate Não encostei do cocô dessa Ah moleque Tô muito catador de lixo profissional You can pick up cash in news stand Eu preciso de uma Cadê Aqui ó Vou pegar minha grana 50 merrel E eu posso comprar outro bilhete Custa quanto? 20 Vendido Vou sair no look por enquanto Não é que nem raspadinha né mano Você pega raspadinha Paga 5 conto raspadinha Ganha 3 E sai felizão Fala carai Ganhei na raspadinha Ganhei 3 conto raspadinha Pô mas você gastou 5 Não importa Ganhei 3 A maneira de eu errar o lugar de digitar Eu tava fazendo meu cadraço E botei meu número no chat What the fuck Que loucura hein Vamos raspar aqui Vamos lá Qual é o número? 4 12 13 37 Apareceu Número de série Pra conferir depois Vamos lá 16 40 Tira esse zero Tá bom 25 14 Ih vai dar xabu hein mano Tem 2.40 aqui 18 E eu acho que essa aqui não vai dar nada hein 21 32 Último número Último número 7 E aí como é que fica? Não fica Agora posso queimar Vamos dar uma olhada nessa lixeira aqui Cocô E aí E aí E aí E aí E aí